Se você quiser pode chegar Pode chegar O movimento é pra liberar geral O movimento é pra liberar geral Vem no golejinho, é daquele jeitão Parece um formigueiro em fundo de multidão Vem no golejinho, é daquele jeitão Parece um formigueiro em fundo de multidão Chega e fique à vontade, a festa vai começar Vamos meter dança, swingão de atreviar Se você quiser pode chegar Gabi! Gabi! Fecha! Minha minha, vai na quebradinha Minha minha, minha, minha Vai na quebradinha, eu quero Minha minha, vai na quebradinha Minha minha, minha minha, vai na quebradinha Se você quiser pode chegar E o movimento é pra liberar geral O movimento é pra liberar geral Vem no golejinho, é daquele jeitão Parece um formigueiro em fundo de multidão Vem no golejinho, é daquele jeitão Parece um formigueiro em fundo de multidão Chega e fique à vontade, a festa vai começar Vamos meter dança, swingão de atreviar Se você quiser pode chegar Se você quiser pode chegar Vai! Vai! E a vez Fecha! Minha minha, vai na quebradinha Minha minha, minha, minha Vai na quebradinha eu quero Boa! E a vez Vai na quebradinha Minha minha, minha, minha Vai na quebradinha Se você quiser pode chegar Se você quiser pode chegar Se você quiser